A gente se acostuma a tomar água suja E a cheira pode indústria A gente se acostuma a comer engaçado E ao virar o barulho dos carros Estou cansado de ser escarro De segunda a sábado Não tem nenhum salário E ainda ouve conversas de qualquer otário Gente não se choca com o assassinato Nem se lembra das crianças do opanato A gente se acostuma a ter medo da rua E a dizer sim a todas as outras ruas Estou cansado de ver barrado E de pôr em fogo em índio no prazo De julgarem desempregados E ainda achar que tudo é pecado Yeah Vejo as pessoas se escondendo de você Elas têm medo de si mesmas Olham no espelho e não conseguem se ver Acho que sei porquê Bichem que não são tristos Sabem confessar Se trancam em seus quadros E esse verso vão chorar Comece agora a se libertar Olhe para o céu, o sol está a brilhar Sinta sua pele e o coração a pulsar Nunca é tarde pra recomeçar Negando o sistema dos anúncios da TV Sentindo a natureza começo a viver Vejo as crianças do futuro a crescer Seguindo o som dos passados do novo amanhecer Negando o sistema dos anúncios da TV Sentindo a natureza começo a viver Vejo as crianças do futuro a crescer Seguindo o som dos passados do novo amanhecer Yeah, 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 oh yeah